Para o dia ser assim Bom pra ti, bom pra mim Eu aperto a sua mão Com carinho e afeição E depois de te olhar Um abraço vamos dar Bom pra nós se for assim Nesse dia até o fim Bom pra nós se for assim Nesse dia até o fim Bom pra nós se for assim Nesse dia até o fim Bom pra nós se for assim 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 Bom pra nós se for assim